Gente, ontem foi um dia muito legal, me diverti muito Passei o meu segundo constrangimento aí com um fã Ele chegou perto de mim e falou Nossa, eu sou seu fã, você é a menina da risada Eu adoro seu trabalho Cara, que massa Ele pediu pra tirar uma foto, podemos Ele, cara, Juracia, sim, muito obrigada Eu falei, cara, massa que você é meu fã Que você não sabe nem meu nome Ô, Gabriel, vem logo embora Porque o Tobi comeu orégano e tá passando mal Vou te mandar como ele tá Olha, Gabriel, como o Tobi tá, bichinho Eu não quero nem o biscoitinho, Gabriel O bichinho cuzai todo vermelho Ô, meu bichinho O bichinho só tá dormindo, Gabriel Acho que o orégano tava estragado Ué, mas como que ele conseguiu comer orégano? Como que eu vou saber, Gabriel? Ele entrou no seu quarto, você deixa as coisas largadas Ele achou o pacote de orégano e rasgou todinho Ué, mãe, mas ele comeu tudo? Mãe, mas alguém comeu esse orégano? Você não colocou isso na boca não, né? Gabriel, vem logo embora Que ele tá todo mole, todo mole Tá com sono, eu não sei o que que aconteceu Eu preciso levar ele no veterinário, vem logo Há, 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 há Há, há Há, há